Ah, era um esquizofrênico. Muito bem. Mas era um esquizofrênico por hereditariedade, porque a ciência diz que o filho de um casal de esquizofrênico tem 70% de possibilidade de ser esquizofrênico também. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Na vez passada, a abordagem da esquizofrenia foi muito debatida aqui em nossa reunião. O esquizofrênico tem causas básicas para o seu distúrbio. E nós enumeramos as enfermidades físicas, a hereditariedade, o contágio de enfermidades infectocontagiosas, ranceníase, febre tifóide e outras que levam o indivíduo ao desequilíbrio. E também obsessões. Quando ele desencarna, é necessário termos em conta qual foi o tipo de enfermidade que ele teve. Ah, era um esquizofrênico. Muito bem. Mas era um esquizofrênico por hereditariedade? Porque a ciência diz que um filho de um casal de esquizofrênico tem 70% de possibilidade de ser esquizofrênico também. Num casal, se um membro é esquizóide, os seus descendentes têm 30% de possibilidade de ser esquizofrênico também. Então, é uma esquizofrenia de origem orgânica. Mas indivíduos, de repente, têm um surto esquizofrênico. E esse surto é uma perturbação espiritual, que recebendo a diversa e variada terapia espírita, recupera a paz. Mas se ele desencarna no estado de esquizofrenia, no além, ele recebe terapia como se estivesse na Terra, desde que tenha merecimento. Porque não é o fato de ser esquizofrênico, é a conduta durante o transe da esquizofrenia. Aqui, na sala, nós devemos ter, no mínimo, 20 pessoas com síndrome esquizofrênica. No mínimo, mas sob o controle. O distúrbio não chega a manifestar-se de uma forma perturbadora dos neurônios cerebrais. É um distúrbio de transtorno mental, que é de natureza local, uma família desajustada, um meio ambiente perturbador. São chamados eventos de vida. Uma pessoa que nasce no meio muito pobre, que tem muito conflito doméstico, que vive amargurado pela sociedade, que tem fixações mentais provenientes de outras doenças, também pode ser esquizofrênico. Em toda e qualquer forma esquizofrênica, há perturbação de espíritos que se comprasem em piorar a situação. Portanto, se a pessoa desencarna com uma obsessão esquizofrênica, no além, os benfeitores espirituais atendem ao obsessor que muda de atitude, e o espírito se recupera para continuar lá, feliz, por não ter nenhum distúrbio de natureza mental. Se é orgânica, hereditária, dos eventos de vida, no mundo espiritual, a pessoa se apresenta com o mesmo distúrbio, porque é o espírito o doente. É o espírito de formação má, de tendências perturbadoras, de sentimentos controversos, que desejam o mal dos outros, que se comprasem na distonia com as regras do bem proceder. Então, é uma enfermidade na alma, no além. A terapia continua, e na próxima reencarnação, vem com uma leve manifestação esquizóide para ficar bom também nos seus neurônios cerebrais. Portanto, no além, sempre há assistência para toda e qualquer forma de desencarnação. Dessa maneira, a esquizofrenia, mesmo na Terra, tem cura, entre aspas. A pessoa não fica excelente, porém, faz uma terapia, hoje, com substâncias químicas poderosas, em que a pessoa muda toda a trajetória do seu pensamento, graças à formação cerebral, e a esses produtos químicos que vão influenciar a química do cérebro. E a pessoa pode recuperar-se. Curar. É muito difícil uma pessoa curada, que não tem nada. É até raro. Nós temos uma tal saúde que não temos nada. Se nós formos ao hospital, porque estamos com uma pneumonia, e for feito o check-up, vão descobrir tanta doença que é melhor ficar só na pneumonia. Então, eu tenho um amigo que me diz assim, eu não vou ao médico quando estou doente, porque ele vai me arranjar outras doenças que eu não estava sentindo nada. É verdade. Agora, o mais notável é que mais tarde essas doenças vão surgir e foram antecipadas. Daí, o ideal é uma mente tranquila, um coração apaziguado, um sentimento de perdão e de amor. A questão de ter cura é muito relativo, porque há pessoas enfermas com um caráter tão saudável e uma vida tão harmônica que a enfermidade é um fenômeno natural do processo da saúde e outros que gozam de uma excelente saúde e aplicam essa saúde no vício, no alcoolismo, nas práticas ignominiosas, nos desvios de conduta moral. Então, os distúrbios, como o nome diz, o transtorno é uma desordem. o transtorno espiritual, mental, moral é uma desordem da nossa máquina e, então, ele se reflete em nossa conduta. Quando nós temos uma problemática do fígado, naturalmente, a bilis nos dá uma grande perturbação. Um transtorno renal é uma coisa terrível, uma perda renal, quando vamos expelí-la, ou buscar medicamento para evitar que o organismo produza outras pedras que são um transtorno orgânico. Do nosso transtorno mental, a ansiedade, a inveja, o desejo do suicídio, o narcisismo, que a pessoa perguntou, são desvios da rota. E a gente fica bom se procurar seguir a tradição terapêutica da ciência ou as linhas morais da religião. No caso do narcisismo, todos nós quase somos narcisistas. narcisistas. Eu vejo pessoas que a gente pode abordar qualquer assunto, ela fica indiferente, é gentil, mas se nós elogiarmos uma ponta do que ela fez, ela cora de emoção. Aí ela rende o assunto, ela faz daquilo uma banalidade, um dever, com uma verdadeira magia, porque isso é o que narciso da mitologia grega fez, quando, sabendo-se muito belo, ele começou a se achar melhor do que todo mundo, até que uma deusa o castigou, deslumbrado por si mesmo, pela sua imagem, ele ficou ao lago, olhando-se refletido nas águas, e morreu, deslumbrado por si mesmo. a figura de narciso da metodologia é muito simpática, porque eu mesmo já me descobri, muitas vezes, em atitudes narcisistas, por mais esforço que faça para ser uma pessoa simples, para adquirir, não diga a humildade, mas a naturalidade. Isso é perfeitamente comum apagar-se e, certo dia, eu me dei conta de que algo que me fizeram me fez muito bem, aí descobri que fizeram bem a narciso, porque eu me senti nesse dia aquela coisa, só que naquela festa eu tive indigestão, mais do emocional do que do orgânico, e com a digestão eu fiquei tão frágil que narciso me largou, foi para o inferno e eu fiquei ali arrasado em cima da cama vendo que não vale a pena, que todos nós somos frágeis. No passado havia uma lenda católica, quando a pessoa era aparentemente santa, boa, é santo do pau oco, mas eu nunca entendia o que era isso na minha imaginação juvenil, até que um dia na igreja eu vi um santo tão bonito, tão bem vestido, que levantei a roupa do santo, era de pau, era um pau assim, só tinha a cara e as mãos que eram lindas, o resto era imaginação, eu digo muita gente é bela de pau oco, tem um rosto bonito, mas um caráter, tem as mãos bonitas, as unhas bem cortadas com 20 centímetros de longas, a gente hoje fica perto de uma moça, tem que ter uma distância para a unha, então, desta forma, eu ainda não quis mais ser narcisista, e desencarnei narciso, quando a coisa vai esquentando, porque a gente vai sendo levado pela correnteza, quando me deu conta que estou sendo levado, eu dou uma parada, e aí volto atrás, e em vez de narciso, eu me torno a begera de branca de neve, então, toda e qualquer expressão perturbadora, a gente pode mudar, criar novos hábitos, o narcisismo é um complexo de inferioridade, que a gente transforma, como a gente tem certas falhas, se vinga naquilo que é bom, mas eu também sou bom, o que é isso? Pessoas dizem, não, não é assim não, eu também sou gente, o gente é narciso, eu tive um membro da minha família, que foi a pessoa de temperamento pior que eu já conheci, era terrível, se a gente tratava bem, ficava aborrecido, se tratava mais ou menos, achava que me licia mais, e se tratava mal, ficava de mal, então, não tinha jeito, mas como eu tinha certa intimidade, ainda garoto, um dia eu disse assim, mas você é tão narcisista, pensei que ele tinha um pouco de cultura, não tinha não, coitado, se você conhece o narciso, aquele pobre, feliz, então me compara com ele, ele pensou que eu estava elogiando, ele disse, não, você é melhor do que narciso, para eu poder remendar, foi um problema, tão narcisista ele era, não se podia dizer nada, só elogiar, se a gente dizia assim, hoje você está com boa aparência, não diga, é, você acha, eu também estou me sentindo bem, era o narcisista, mas no fundo todos nós somos, já viram quando a mulher se veste, e ela chega assim, o marido diz, ah, está bem, meu bem, ela fica, ou então quando ela se veste, coloca aquele sapato de 20 centímetros, e fica em perna de pau, e o marido não diz nada, ela diz assim, todo mundo elogiou, só você que não me viu, eu acho lindo essas brigas assim, de narciso, narciso com narcisa, porque o homem também é vaidoso, meu Deus, às vezes eu olho nas revistas, que eu também sou gente, a estar narciso, e então eu vejo aqueles rapazes que são acompanhantes, aqueles que tem bom físico, por acaso, mas são tão ignorantes, são tão empáfios, que é, só tem mesmo a casca, tem uma temporada em que ele é o homem mais bonito, mais simpático, ou mais disputado, tem outro que é um lixo, o rosto, meu Deus, fica, eu me lembro de um ator de cinema francês, que desencarnou há pouco tempo, ele era tão lindo que o mundo era apaixonado por ele, ele contrassenou com as maiores e mais belas atrizes, desde Rita Hayworth até as grandes atrizes italianas, mas a gente é frágil, mas envelheceu, e a carinha lisa parece que fizeram um plissado do rosto, foi ficando assim dobradinha, dobradinha, e uma coisa triste que Deus errou, a papada, foi descendo, foi descendo, e ficou aquele balanceio, até ele se achou horrível, e disse assim, uma hora dessa eu me mato, porque não é possível que aquela gracinha morra tão feio, pois é, e há outros que são às vezes bem feios, e com a velhice dão uma milionada surpreendente, mas bem perto de morrer, nem dá para desfrutar, daí, todo e qualquer transtorno, físico, mental, emocional, a gente pode dar um jeitinho, dar uma mudança, se por exemplo, eu tenho esse transtorno, tudo que falo é contra mim, eu tive uma colega que ela vivia assim, o que é que você tem contra mim? Eu não dava importância, nada, ela, mas tem, eu digo, fulana, você se acha tão importante que eu vou me preocupar com você? Tira isso da minha cabeça, minha filha, eu tenho tanta gente, então, um dia eu estava meio, meio bem, eu disse, eu tenho tanta gente que nem me lembro de você, mas eu falei com ternura, não sei, nem me lembro, não lembro, eu digo, não, só quando eu estou perto, é o tal do Narciso, então, esforcemos-nos, como disse o nosso doutor Otacino, esforcemos-nos para ver qual é a imperfeição, o transtorno, o vício que nos é mais prejudicial, eu contei aqui há tempos, há pouco tempo, um filho meu que mentia, era um transtorno de personalidade, hoje, ele é um gênio, durante um período, ele foi um escritor, porque um bom escritor é um excelente mentiroso, ele escreve um livro, a gente se apaixona, tudo mentira, tudo na cabeça dele, mas a gente acha que não, nossa, como parece comigo, porque todos temos a mesma origem, e passamos, mais ou menos, pelas mesmas experiências, como eu sei que aqui não tem nenhum narcisista, não tem nenhum viciado em nada, vamos fazer um esforço de ter um pouco mais de virtude, vamos fazer assim, de agora para o diante, eu vou ser leal, fiel, e vou perdoar a todo o mal que me fazem, somente isso, e então disse o doutor Altar Ciro, o maior inimigo é o egoísmo, é Allan Kardec puro, e qual é o maior amigo nosso? O altruísmo, portanto, são os dois extremos, ego, o eu superficial, e o alter, o meu alter, a pessoa real que eu sou lá dentro, então, vamos cultivar o altruísmo, e dá uma olhadinha sem paragôs, e dizem assim, tchau, belo, estou agora noutra. É um processo metodológico para a evolução, o normal seria que nós crescêssemos sem qualquer problema que nos mantivesse na imperfeição, a maioria de nós conhece a realidade da vida, e, no entanto, permanecemos muitas vezes distraídos, desatentos, e comprometemos-nos, a lei é inflexível, todos atingiremos a perfeição, aquele estado de espírito puro a que se referiu nosso querido irmão. E, dessa forma, é natural que a divindade haja estabelecido um processo de reparação do mal que nós fizemos. Então, nós temos a provação. A provação é uma experiência provante, é a dor. Estamos bem, mas nós temos um corpo frágil, somos um espírito ainda dependente de emoções, e estamos um pouco atrasados. Reencarnamos para fortalecernos, para que a matéria seja espiritual, isto é, menos bruta. Há pessoas que têm o corpo constituído de uma massa brutal, grosseira, quando, em realidade, a massa orgânica é sutil, é delicada, é nobre, e nós, por esta ou aquela razão, descuramos. Ou não nos medicamos, ou não fazemos uma alimentação própria, ou deixamos de fazer exercício, isso ou aquilo, e nós continuamos brutos. Daí nós temos o remédio. Então, agora a mudança é porque a Terra também vai evoluir. Eu estive olhando umas fotografias do ano que eu nasci, e estive olhando fotografias equivalentes da atualidade. A beleza do progresso naquela época, quase um século, para hoje, quando eu olho, por exemplo, a história universal, uma rainha da Inglaterra, a sua maior honra, dito por ela, era ter tomado dois banhos na vida. Um dia, quando teve um parto, e um dia, antes de casar, e nunca mais. Então, a imundícia na Idade Média era tão chocante que os odores negativos, que a podridão, a falta de asseio, chegava à culminância. hoje, por exemplo, no país Bangladesh, que é considerado o país mais imundo da Terra, mais pobre, mais miserável, a gente vê o povo tão feliz, proporcionalmente, porque estão acostumados àquela faixa de miséria, de pequenez. e vemos os grandes países, não esses, que realizam esses desfiles, e tudo ali é mágico do dinheiro, da projeção social, dos interesses sexuais, que hoje são a base dos relacionamentos humanos. Desta forma, a divindade nos dá que a Terra progride, ela muda o clima, nos seus movimentos, ela atravessa fases. Nós sabemos, através da geografia, que a Terra tinha uma inclinação de 21 graus. Depois do tsunami do Oriente, ela passou a ter 18 graus. então as marés se tornaram mais altas, o degelo ameaçando o povo, porque esta inclinação diminuiu. Então, uma estrutura grosseira e colossal em todo o orbe. E se um dia verticalizar, como nós ficaremos? Aí nós evoluiremos, porque nessa verticalização, a Terra também terá um clima ideal para recursos inimagináveis à nossa alimentação hoje. Eu me lembro que era muito chique, e ainda é, comer galinha, peru, com a mão. Pega com a unha e lá vai. Mas, já vejo em muitos banquetes, talheres para aves, vai havendo mudança. Nosso organismo vai mudando. Uma pessoa carnívora que adora mastigar e um que come a comida vedanta, oriental, tão leve, tão suave. Daí, esta mudança é necessária. Mas nós podemos reverter, porque as leis não são punitivas, são educativas. É uma diferença muito delicada. E a divindade nos ama desejando que nós tenhamos paz. Tudo da nossa vida está programado. Na mediunidade, os médiums experimentam muitas alterações na personalidade, porque ele é um aparelho muito sensível, neuronial. Então, a temperatura, a comunicabilidade, os estados emocionais, as simpatias às antipatias, o bem, o mal-estar, são muito variantes. Porque, se por acaso chega um espírito perverso, ele muda de personalidade, ele aspira, ele sintoniza. Se chega um anjo tutelar, ele diviniza. Pois bem, eu tenho notado em mim, porque eu sou meu auto-examinador, que é dos últimos tempos, eu passei uma temporada tendo sonhos muito desagradáveis, muito pesadelos. E, então, eu parei para fazer um auto-exame. Eu disse, bem, o sonho é o reflexo do inconsciente, mas temos também os desdobramentos espirituais, encontros, espírito a espírito, diz Allan Kardec. Como é que eu tenho tido esses sonhos? Por exemplo, visitar lugares pantanosos, com odores insuportáveis, atravessar ruas quase em lama. Então, eu me deprimi, isto é, eu digo, algo está errado, o que está errado comigo. Então, eu comecei a meditar profundamente, porque não interessa aos outros, interessa para mim. Como é que eu me dedico ao bem, mal ou melhor? Como é que eu procuro viver a doutrina? Aí, eu me fiz uma queixa, como é que eu amo tanto a ele? E ele não cuida de mim. Fico tendo esses sonhos. E, então, me deu um pouco de tristeza. Eu vi que, além de falar para os outros, eu tenho que viver para mim, porque eu sou gente, quero evoluir. E, num dia, algo recente, eu disse, eu vou provocar um sonho. Eu sei a técnica. E, então, fiz a meditação para entrar em estado de sono, sono provocado. E me encontrar com algum espírito que eu queria um tete a tete. Meus amigos, eu tive um sonho tão curioso em que Chico Xavier, que o povo anda vendo aí, e não é verdade, porque os espíritos iluminados não ficam jogando bola com a gente, não, nem jogando bilhado dentro de casa. São como as grandes autoridades. Eles não precisam de estar aqui, eles aqui têm vários funcionários de classes menores até nós. Não precisa, mas o povo adora o nome pomposo, porque dá impressão daquilo que não é. E, então, Chico me aparecia e eu lhe dizia naquele meu estado consciente e em sono, eu dizia assim, Chico, eu me tenho estranhado, eu tenho tido umas visões oníricas, algo perturbadoras, e eu vasculo o meu inconsciente, digamos, do último ano. Vamos dizer, o que é que eu pratiquei agora que eu tenho vergonha de ter praticado e não corrigir. Alguma mentira, alguma calúnia, algum desejo de sensualidade, algum estado de fixação, e aí fui analisando, analisando, e disse, não, eu estou bem dentro das diretrizes, mas esse sonho deve ter sido da minha imaginação. Como eu fiquei nessa expectativa de ter um sonho bom, que ia desmentir a minha paisagem, a imaginação, como ensinava Freud, criou uma libido, um prazer, e eu sonhei com uma pessoa amada, estava no meu inconsciente. Dias depois, uma pessoa que eu tenho em alta consideração, me disse assim, Divaldo, você não vai acreditar, mas da noite passada, eu estava orando, e Chico me apareceu, e disse-me, de lembranças a Divaldo, há poucos dias estivemos juntos. Eu, como diz o vulgo, caí do cavalo, eu digo, ele não podia adivinhar, porque eu não contei a ninguém, nada, nem pensei, porque eu exijo muito como manda a doutrina na mediunidade, é o único valor que eu preso que Deus me deu. Mas bem, daí há dias eu viajei a uma cidade, e nessa cidade, o diretor de um grupo espírita, que eu respeito muito, quando eu vou a essa cidade, eu participo das mediúnicas, ele me disse assim, olha, Divaldo, nós estamos no delírio. Eu disse, mas por quê? Porque Chico esteve em nossa reunião e disse isto e aquilo e aquilo. E respondeu-nos, quando perguntamos, porque nos visitava, ele disse, o nosso Di, ele me chamava Di na intimidade, o nosso Di está vindo aí dele um abraço físico, que eu sinto muita falta do corpo e queria sentir o calor do corpo. Eu, então, me sentei e disse a Jesus, muito obrigado, porque eu tive duas outras confirmações através de pessoas que jamais pensaram que eu estava pensando do Chico. Eu deixo ele trabalhar, ele está numa esfera que não vai lembrar de um gato pestente. Não. Mas ele teve a preocupação de vir desmentir aquela preocupação. Muito bem. Então, eu perguntei a Joana de Ângeles, o meu guia espiritual, minha irmã, por que eu tenho tido esses sonhos tão desagradáveis? É, porque está visitando as regiões umbralinas, meu filho. Estamos levando você para as regiões de dor. Você treinar, porque quando vier, não vai ficar falgado, não. Nós vamos visitar os infelizes das regiões mais tristes. Como você gosta de falar de Jesus, você vai falar lá para eles. esse detalhe, eu não tinha dito a ela, mas naqueles sonhos, eu tinha sempre a impressão de que fui para falar, de que estava viajando para falar, de que perdi o avião porque tinha palestra. Era a interpretação do meu cérebro. E, então, me invadiu uma alegria tão grande. E eu disse, a mim, vale a pena. O sacrifício, o esforço de pensar bem, falar bem e proceder bem, na medida do possível de cada um. Daí, o planeta está evoluindo e nós também. Alguns pela dor, outros pelo serviço, outros pela dedicação e outros pelas leis automáticas do universo que nos proporcionam os recursos da plenitude espiritual. Essa pergunta foi feita, Mateus, a Buda. Buda foi o missionário de Deus que veio à Terra 900 anos antes de Jesus. e quando lhe perguntaram o que é que acontece depois da morte, ele respondeu, vida, porque ninguém morre. E depois da vida, o que é que acontece? Ele disse, libertação da matéria. Então, ele substituiu a palavra morte, que é aniquilamento por uma outra forma de vida, a vida não material. Nós vemos a televisão, mas a televisão é um aparelho que recebe informação de um centro emissor, que, por sua vez, manda essa mensagem para o satélite. O satélite manda para o nosso aparelho. assim, quando o indivíduo desencarna ou morre, ele foi desligado do centro que mandava as mensagens, mas continua vivendo. Nós aqui estamos pensando, enviando a mensagem pelo ar, pelas ondas hertz, mas só os aparelhos que estiverem ligados recebem a mensagem. Então, você, com 11 anos, fazendo uma pergunta desta, se você mora aqui em Salvador, e eu acho que mora, eu sei, eu penso que você passou por mim alguns minutos atrás, vale a pena frequentar a juventude, onde nós temos aulas para crianças de qualquer idade, após os quatro anos, e principalmente para jovens até os 22, 25 anos, que aí passam a participar das reuniões dos adultos. portanto, seja bem-vindo, e certo de que morrer é voltar a viver. Mas vamos agora orar, pedir a Deus que nos faculte paz, saúde, alegria de viver. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Senhor, nós te suplicamos em favor dos companheiros de mediunidade que irão esparzir sobre nós as energias do bem de que são portadores. Pedimos-te por cada um deles no ofício da paz. pedimos-te por nós próprios, por aqueles a quem amamos, pela nossa família, pelos amigos, pelas pessoas que nos ajudam e permanecem e permanecem às vezes no anonimato. Pedimos-te pelos espíritos sofredores, os que estão desesperados nas regiões umbralinas e inferiores do mundo espiritual. nós te pedimos em favor dos suicidas, aqueles que se atressaram em fugir das responsabilidades e tombaram no abismo do alto auxílio. Abençoa nossa casa, nossos diretores, nosso recanto de oração e de amor. Abençoa as mãos da caridade que se distendem para nós a fim de cumprirmos os nossos deveres. Também te pedimos, Jesus, pelos espíritos obsessores que se comprasem na prática do mal. Pedimos-te por aqueles que não gostam de nós, que nos perseguem, nos caluniam e desejam que soframos encanar a cidadezinha. Abençoaste a água que Maria te pediu para atender a festa dos noivos e tu a transformaste. Repete, o maravilhoso fenômeno tornando nossa água medicamentosa para nossas dores e aflições e dá-nos a tua paz, a paz no lar, na oficina de trabalho, a paz no Brasil, na terra e em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos espíritos bondosos, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa reunião. Amém.